Bandidos explodiram a agência do Banco Itaú em Curiúva, no norte do estado, nesta madrugada. Segundo a polícia, seis bandidos armados com fuzis e metralhadoras chegaram em dois veículos por volta das 3h40 da manhã. Os ladrões destruíram parte do banco. Vizinhos da agência dizem que foram pelo menos seis explosões. Até agora ninguém foi preso. Não há informações sobre o dinheiro levado.